Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro 121. O evento foi realizado pela Sociedade Sul-Mineira de Ortopedia e Traumatologia. A Sociedade Sul-Mineira de Ortopedia organiza esse evento, já tem desde 97, o Clube do Osso foi fundado para ir para as cidades do sul de Minas, levando atualização médica na área ortopédica. E os temas são variados, as cidades são variadas também, então agora hoje é em Poços de Caldas, é a trigésima reunião científica. É uma reunião científica que agrega os ortopedistas da região e trazem para eles informações importantes para a sua própria atualização, atualização científica. O Cláudio é ortopedista e pela primeira vez participa do evento. Ele trouxe uma palestra sobre uma doença que atinge mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, a osteoporose. É para alertar sobre a osteoporose, mostrar a incidência da osteoporose, quais são os tratamentos que nós temos hoje a nível mundial sobre a osteoporose. A osteoporose é uma doença que atinge mais de 10 milhões de brasileiros, as mulheres são mais acometidas do que os homens e o seu médico assistente, geralmente ele tem todos os artifícios para fazer um diagnóstico correto e levar ao tratamento da osteoporose. Aproximadamente 30 profissionais reunidos para trocar ideias e conhecimentos. A gente faz uma troca de experiência entre médicos, fisioterapeutas, e porque o que acontece? A medicina hoje, com o advento das novas tecnologias, então a gente consegue trazer a experiência da gente que mexe com frequência com aquilo lá e consegue compartilhar entre os colegas. É muito importante você ter contato com os colegas, ter contato com novas tecnologias, com novas opiniões e poder discuti-las e trocar ideias, mesmo que às vezes não estejam de acordo com a sua opinião, mas é muito importante às vezes você ter noção até do que é o não, o que é melhor, o que não é, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que você escolhe para aplicar em um determinado paciente. Isso é muito importante, porque a relação humana entre os profissionais é que permite que você evolua. Agradeço a todos os profissionais.